Igor Santos, TV Comunitária Recife, 5 minutos. Baribe, do Recife, e dentro desse novo congresso, acho que a gente tem uma expectativa muito grande, além de discutir os espaços, os novos espaços que as TVs comunitárias vão ocupar, é discutir a importância da produção do conteúdo local. A importância dos canais comunitários nas regiões, porque muitos dos conteúdos que a gente passa lá são ignorados pela grande mídia. Então, a gente precisa ver isso como um ponto fundamental, porque as plataformas de distribuição desse conteúdo vão surgir, seja ela na internet, seja ela com a abertura dos canais, da TV aberta, do canal digital. Mas, para que se produza conteúdo, é preciso que se tenha claro essa questão de como vai se financiar esse conteúdo. Hoje, acho que do período que a gente participa da ABCcom e milita nas TVs comunitárias, isso já faz mais de 10 anos, a gente ainda não conseguiu estabelecer quais são as formas de financiamento da TV comunitária, das TVs comunitárias no Brasil. Isso é a grande dificuldade. Como é que vamos produzir conteúdo e ocupar espaços, novos espaços, sem ter definido claramente como é que serão esses financiamentos. Então, esse ainda é um ponto principal e fundamental, uma questão principal e fundamental para que seja discutido e que seja regulamentado, para que fique claro como será ocupado esses espaços pelas TVs comunitárias e como esse conteúdo que a gente já produz na garra, na criatividade e se viabilizando de formas que todo mundo sabe aqui como sobrevivem os canais comunitários, a gente precisa definir isso e deixar que isso fique claro. O governo tem dado pouco, a gente teve o ponto de cultura, que a gente participou do primeiro edital do ponto de cultura há seis anos, nós fizemos várias oficinas e a TV funciona em Recife, no bairro de Campo Grande, é um bairro que tem altos índices de violência e a gente faz um trabalho através do ponto de cultura na comunidade e desenvolvemos uma série de oficinas através do ponto de cultura e formamos uma série de profissionais, hoje trabalhando no mercado e eu acho que esse é um outro papel das TVs comunitárias, faz o papel de ser formador, de inserir dentro dos meios de comunicação as pessoas da comunidade, porque não adianta a gente falar da comunidade, a comunidade é que tem que falar dela, tem que produzir o seu próprio conteúdo, então a gente vem pensando e formando dentro dessa ideia. Hoje tem aqui o Will, que hoje é dirigente do canal, começou na escola do ponto de cultura e ganhador do prêmio Nós na Tela, do Ministério da Cultura, e hoje é dirigente do canal. Então, esse também é um papel dos canais comunitários, trazer a comunidade para dentro do canal e que ela seja produtora do seu conteúdo. Então é isso, eu queria agradecer a Didi, ao Moisés, a Paulo, a esse pessoal da ABC, com quem a gente sabe como é que essa luta é grande. E parabenizar e agradecer também ao senador Paim pela oportunidade de estar falando e colocando aqui nossas ideias e nossa missão. Obrigado. Obrigado.